Estúdio Canares Então vambora, vamos começar o show da gravação DVD com o Alex Sendo Predador e a Debrau e a Top do Brasil, a Frido FM Estúdio, estúdio, prepare-se, prepare-se Porque agora, vamos testar, vamos testar a maior estrutura sonora do planeta Vambora Freedom FM Então vamos começar a testar a primeira frequência Agudo Tá gostando? Então inscreva-se no canal e compartilhe, deixe seu like Testado e aprovado Agora, testando a segunda frequência Voz Testado e aprovado Agora, testando a terceira frequência Médio Testado e aprovado Agora, testando a quarta e última frequência Grave, grave Testado e aprovado Testado e aprovado Se está tudo testado e aprovado Então, DJ Alex Sandro O Predador Bota pra arrebentar na sequência Vamos lá Fridon 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 FM Começando a garravação do DVD Top Alexandro Alexandro, Alexandro, Alexandro Vem, 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 vem Então vamos chegando, vamos lá No clima bonito A top do Brasil O Amigo E o que? E o Pedro Plop Referência Chegando o Renato e o Mano Renato doceiro do Sop do Brasil E o Tem Vamos juntos a Loli E essa é o bravo Alô casal Tá gostando? Então inscreva-se no canal e compartilhe Deixe seu like E a pobre E o menino e o lixo gravam O povo disse pra chegar E pra dançar E o menino e o lixo gravam O predador que balança Não dá pra comparar E vamos ao... A top É show É show E o que? É o predador Foi na minha filha E aí, o Pérez Jussara, o senhor vai comigo! Vai jogar o garoto no Jardim de Brau! Vem! Alô, Aguinaldo! Vamos para a parte técnica! Fala, Paulo! Fala, nego! O senhor! E o bem! Vamos, borracha! Agora não, né? Sim! Imagine o sonho do... Puxou! 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 E o bem! E o bem! E pra dançar! Não dá pra comparar! E vamos lá! E o bem! 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 Tá gostando? Então inscreva-se no canal e compartilhe. Deixe seu like. A Tuma de Cachoeira. I'm sorry, my lady, but I got to leave you. You're no good in me. A Tuma de Vereis de um saco. You're turning me down. Itoca é de brau. Chate me like too loud. O crevador que soa de mal. Kelly will make me cry. Think I'm gonna die. E diz. E dança o som do clima. And you're always doing wrong. Everyone can sing. Agora não dá. Essa é a Freedom FM, a top nota 10 do Brasil. I've got to go away. Alex, Alex, Alex. Este é o sol da noite. Então vamos embora. I've got to go away. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Tá, e aí, e aí. Essa é a Freedom FM, a top nota 10 do Brasil. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. Toca pra pra, pra não. Freedom FM, a sobra do mal. Freedom FM, a sobra do mal. E aí, e aí, e aí, e aí e aí. Freedom FM, rádio mais top, nota 10 do Brasil. Que grande pegada! Show! Afe, 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 Afe. Estúdio Vestúdio Gamales. Agora o Predador da Cidade. Esse é o Freedom FM, a top, nota 10 do Brasil. E que só pide bom, ei. Mano, love you so. Esse é o Alexandro. Esse é o Alexandro. Alexandro, Alexandro, Alexandro. Esse é o... E aí, e aí. Falou, Riva Filipe. É o Predador Sumilas. E aí. E aí. A parte técnica tem, Aguinaldo, Paulo e Nego Frido. O quê? Agora manda a marca da Salu. Mota 10 do Brasil. Lá sei. Agora não, meu irmão, agora não. Se liga na porcada. Estúdio Vestúdio. Os sons de análise. Top do Brasil. Oi. E aí. Esse é o Predador. Segura esse nome. Não dá pra comparar. Alexandro. Esse é o Tobi. Esse é o Tobi. O número um é sempre o número um Então filma ele, filma ele Freedom é firme Porque eu sou branco, isso é porque você me deixou Porque você me deixou atrás um dia Você não vê que eu dependo de você O número um é sempre o número um My girl, give me one chance Prove my love for you My girl, give me one chance Prove my love for you A qualidade bonita, a sucesso acabe O número um é sempre o número um É o predador, já já tem o menino O menino, o menino, o menino Menino bronzeado da Copa O número um é sempre o número um DJ E para o meu Fala o pé e o Jussara Porque você me deixou atrás um dia Não vê que eu dependo de você O número um é sempre o número um O número um é sempre o número um O número um é sempre o número um Tá gostando? Então inscreva-se no canal e compartilhe. Deixe seu like. E na oportunidade tem essa regola aqui, ó. Essa é a Freedom FM, a top 10 do reggae. Vamos embora! DJ Alisson, esse é o Predator. Oi, dois! Oi, dois! Estúdio, Predator, Edebral, Livre, Leve e Sol. Baby, let me take you with mom tonight. Vamos lá, Jorajito na Giga Bonita. Baby, let me take you with mom tonight. Esse é o Predator. Edebral. Baby, let me take you with mom tonight. É a gravação do DVD Férez Jussara. Baby, let me take you with mom tonight. O show e a vineca, Tobi. Estúdio, Camares. É a Freedom FM, a top 10 do reggae. E tem o garoto bronzeado da Freebun, o som é F&M. Tapa 1. Baby, Alexan, Alexan, Alexan. Esse é o Predator. Vai lá, Debron. E... Vai! Tá gostando? Então inscreva-se no canal e compartilhe. Deixe seu like. Deixa comigo aí, ó. Deixa comigo. Vamos juntos, Zagnaldo. Vim! I got to hold the time. You did my life. O nome dele é Predator. A cidade. E a cidade. I'm free in the life. DJs. I got to be the best. I got to give her always love. Long, Timo. Essa é a Freedom FM. E a top. Nota 10 do Brasil. I got to be the best. Baby. I got to give her always love. Long, Timo. Eu posso, eu posso. Agora eu não posso. De liga. DJ, Alexan, 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 Alexan. Este é o... Então chega, chega junto. E when she kiss me. Essa é a Freedom FM. A top. A unidade. It seems that we are living in paradise. Living together again. Now I'm free in the life. I got to be the best. Sempre. I got to give her always love. It's a love, Timo. And more, and more. Slava, 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 Slava. I got to be the best. O sol tá frio. I got to give her always love. Love, true love. Oi! Vê, Dic, Alexan, Alexan, Alexan. Este é o... Alea de Borros, Sashichar. Hélio Rosário. Alea de São José de Lima Maga. Há com a edição ruim. A jogaica brasileira. Alea do Coradino. And when she kiss me. Don't you? Oh, true love. Viva! Viva! Nota 10 do Brasil. Viva! 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 É o Predador e Alfredo Estúdio, estúdio Aqui ó Freedom FM A rádio a mais top O Predador Sempre o Predador Que vida Que vida Essa é a Freedom FM A top Notas 10 do Brasil E da da cidade Alô, alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Tá gostando? Então inscreva-se no canal e compartilhe Deixe seu like Alô, Alô 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 Tá gostando? Então inscreva-se no canal e compartilhe. Deixe seu like. Se inscreva no canal e compartilhe. Deixe seu like. Não há pra comparar Alexandre Rássando Então não para, não para, não para, não para. Frito. Alô, Renato. Ele. Puxou. Puxou. Ele abraça a cura de montadores da Cop. Preguiça velha. Alô, Pelé. Alô, bebê. Alô, Thiago. Alô, papai. Alô, Brasileiro. É só. Valeu. E, 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 e não... Valeu. Estúdio Crescales e Anares. Vamos lhe, falam galera. Para se pegar no comando, fica por conta do Eding Brown, o menino top de ouro da Frito. Olha aí, Eding Brown. Vamos lá, DJ Eding Brown. Toca mais uma pedra e bota a galera para dançar. Na sequência, nota 10 do Brasil. É, sacudindo a rapaziada, se de firmeza. Dança comigo, dança comigo. Quem gostou dá um grito pra cima. Dança comigo, modena. Estúdio Crescales e Anares. Vamos lá, tio Vila. Estar. Para sacudindo o DVD. E segura. Frito FM. A rádio hora mais top. A nota 10 do Brasil. Um abraço. É chegado ele, tá na área, é chegado o barujo, o para a turma de que atua a turma pesada de morros, achista. It's not easy, let's be my goal, mineirinha, moreninha, sacode, I want to go, mineirinha, moreninha, chupila, a canina do show. Com licença do dia, vamos arremetar aqui, vuba na galera, vuba na Márcio Canares, trazendo apoio legal, vuba a galera, vuba o povo. I want to go, mineirinha, moreninha. Foi Dona FM, a radiola mais top, a nota 10 do Brasil. Ai, meu chuchu! Acordou-te! Tá gostando? Então inscreva-se no canal e compartilhe. Deixe o seu like. Um abraço chegando, Pedro Pedra. E a galera aí, ó. Um abraço, meu guri, Javi. Ao vivo! Um abraço, meu coração. E o seu traizão é de brau. Vinerina, orelina, eu sou. Vinerina, orelina, sacode! Freedom FM, a radiola que faz até a vovó dançar. É a turma do Rio de Janeiro. Rio no povo, pra galera virar. O gole, Márcio. Dança comigo, moderno. Essa é a top do Brasil. Que tá de Rio. Que te engança. Vamos começar. Vinerina, orelina. É o link do show. Vinerina, orelina. Vinerina, orelina. Vinerina, orelina. Vinerina, orelina, orelina. Vinerina, orelina, sacode! Freedom FM, a radiola que faz até a vovó dançar. Então não para de dançar, porque essa é a top do Brasil! DJ Edingrau, DJ Edingrau, Edingrau, Edingrau... Tá gostando? Então inscreva-se no canal e compartilhe. Deixe seu like. DJ Edingrau, DJ Edingrau, Edingrau. Viva canal, viva canal... DJ Edingrau, DJ Edingrau. DJ Edingrau, DJ Edingrau. As em Brown, que ponto final Escuta o que eu chamo de Maris B.J. Edding Brown, B.J. Edding Brown Can you show me something to take you in line To get you and make you mine And take you right by my side Darling, it's so hard to leave without you B.J. Edding Brown, B.J. Edding Brown B.J. Edding Brown, B.J. Edding Brown I give my heart to you Edding Brown e o prelador E ele é Duda, o Baby B.J. Edding Brown, B.J. Edding Brown Segura a Ibama, Ibama, Ibama Ibama, 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 Ib Viva, irmão! Viva, galera! Aqui, ó! Só feito o som! Bonito! É pra saco de agarra! DJ Edengrau! Aidengrau! O bar coragemão! Dar-lín, do Danilo que dá pra mim! É de prau, e ele! O Dave! O Predador! O bra! O saco de ferigissara Outro fundo pirando! Dar-lín, do Danilo que dá pra ti Um abraço a Pão do Socorro E tá com o pé frio de uma vida real hoje Eu digo A desamonte Só muito som Tá demais Esse é o DVD da Top Cinematográfica Aqui Perinjo E tem Perinjo E pra ficar bonito no DVD Mais um Tá gostando? Então inscreva-se no canal e compartilhe Deixe seu like Vai Mais uma Simplesmente É a competência E qualidade pra você E comando Desculpe o desculpe da mais É de próprio predador E o Filma Um abraço a Chega do Araújo A Torre de Apiguaçu Tá na área Baralhão Tá na área A Torre de Apiguaçu Agora. Cidra Mácio. E a bala. E a bala. Essa é a top do Brasil. Rer. GG. Um abraço à turma da Ilha do Amor. A turma do Rio de Janeiro... Então segura aí, turma de Cachoeira Qualidade é assim, só na qualidade Freedom FM Eden Brown e o Predador Mais três, a finalizar o DVD Eden Brown e o Predador Eden Brown e o Caroto bronzeado, top Vambora! Jogar a cerveja e paga O Caroto é o Caroto 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 Diretamente de São Paulo O Caroto é o Caroto O Caroto é o Caroto Aí top Minha, nobe, mina Então me cursa aí, ó DJ Eden Brown O Garoto Top Nota 10 Ao vivo arrebentando Eden Brown e o Predador Agora só tem detalhe Esse bota pra arrebentar Estúdio Ganares DJ Eden Brown Então segura, galera Cadê o grito da galera? Tá gostando? Então inscreva-se no canal E compartilhe Deixe seu like DJ Eden Brown DJ Eden Brown Nossa turma de riba, mãe Na área E aí E diz Essa é o top do Brasil Arrebentando pra galera Esse é o Tio Bila Se você fazer isso aí A área A água E aí Eu sei que a água E aí A água E aí E aí E aí Eu digo Balança Estúdio Custodos Eu digo Freedom FM A raviola mais top Nota 10 do Brasil A raviola mais top Nota 10 do Brasil Eu vou dar paquera pra você dançar e arrochar Então segura O clima Abraça a turma direta Desde que vem com o Gigi Mato Grosso A turma de Porto Alegre A turma de Belém do Pará Todo mundo É bem pra você É bem pra você Chegando Renato Abraça a turma E aí top No show Alô chegando o carro Já Elias E a turma de Belém do Pará na área A tua presença Arrebentando geral Moeli E choquinha na área E o Edwin Brown Edwin Brown Aqui você é Aqui Você é top Aqui Aqui Você é nóis E tem uma lança Aqui o DVD Tá recheado de pedra Tá gostando? Então escreva Agora que eu quero ver Vamos nós A gente da top Pra da dor Show De bola O local top Como vocês estão vendo aqui Essa paisagem Essa imensidão Aqui Esse mar imenso Lógico Agradecer primeiramente a Deus Por estarmos todos nós reunidos aqui Porque você sabe que sem Deus A gente não é nada Não é verdade? E aquilo que eu vinha batendo na terra Como eu sempre falo Quando a Freedom toca Meu amigo É coisa de cinema É coisa de cinema Quando a Freedom toca Arrebenta geral Deixa um comentário E provavelmente ano que vem A gente está novamente de volta aqui Então é o seguinte Parabenizar Primeiramente Agradecer a Deus Parabenizar a toda a equipe E lógico A todos os nossos amigos O Borracho O Beneco Toda a sua família Que nos recepcionou muito bem E ó É tudo com a gente É tudo com a Freedom Hoje Aqui em Perijussara É tudo verdinho É tudo com a gente A top nota 10 do Brasil Que tem um dia de vocês E da Prada O Prada do Iadebrau A 5 da Frida Follow the warnings of Jaja O Número é 6 So Duda E na aventura Só que vem DJ Duda E na aventura Just follow what the good book say Vamos lá Jalopé e Jussara Brothers Duda A long shall be a day O Número é 6 Comigo Duda Sister Duda Just follow what the good book say E na blassa Puma de Cacheira Grande Centro E me pirando E gostei da Frida O Prada do Iadebrau Estúdio Canares